Ecocídio, como assim? Essa é uma expressão que define o crime de quem destrói o meio ambiente ou causa danos graves a um ecossistema. Por exemplo, o rompimento de barragens de mineração. Depois da tragédia de Brumadinho, a Câmara aprovou esse projeto que inclui o crime de ecocídio na lei de crimes ambientais. Com a mudança, quem causar um desastre ambiental, destruir a flora ou causar a morte de animais em grande escala, pode ser condenado a até 12 anos de prisão e multa. Outros projetos foram aprovados como resposta ao desastre de Brumadinho. Um deles cria a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragem, que garante direitos aos moradores afetados. Outro melhora a Política Nacional de Segurança de Barragens, com regras de funcionamento das barragens e do armazenamento de rejeitos. Antes de virar lei, as propostas precisam ser analisadas pelo Senado.